pessoal acabei aqui de receber esse álbum da copa de 86 e alguém quer ganhar esse álbum é o seguinte eu tinha feito um vídeo com o álbum da copa de 2014 só que esse álbum ele não tem uma não tem mais ele tá ele foi vendido e como eu vi que ninguém ninguém conseguiu responder a minha curiosidade então eu vou estender aqui é a promoção do meu canal aqui né então se vocês responderem se vocês conseguirem satisfazer aqui a minha curiosidade vocês vão ganhar esse álbum da copa de 86 completo né de figurinhas tá é um álbum raro e tá bem conservado e ele é bastante caro também né pelo que eu vi o preço subiu demais e é o seguinte para ganhar vocês têm que ou não sei se alguém tem em casa né eu pesquisei não achei nada é sobre o jogo amistoso que aconteceu na década de 70 entre seleção brasileira internacional de porto alegre o internacional ele tinha acabado de ser campeão em 76 campeão brasileiro e aí como time do inter é na época era poderosíssimo né manga falcão valdomiro escurinho é então é eu acho que a cbd a cbf né cbd na época organizou esse amistoso é entre o inter e a seleção brasileira e eu lembro de ter assistido esse jogo na íntegra preto e branco né tv preto e branco na época só que eu não lembro eu lembro que o time do inter era tão forte que ele começou o jogo tava ganhando de 2 a 0 depois a seleção brasileira o que eu não me recordo essa é se ela chegou empate ou se ele chegou a virar eu acredito que virou para três a dois mas é uma coisa que me marcou foi o seguinte que o brasil só conseguiu virar depois que entrou o terceiro goleiro porque o manga do goleiro né o titular depois o manga saiu não sei por que motivo também não sei se foi no primeiro ou no segundo tempo depois entrou o schneider e o schneider eu fiquei impressionado com a performance dele é um ele era o reserva mas era nossa e eu lembro que ele fez uma puta de uma defesa que ele se machucou nessa defesa inclusive né ele saltou para evitar um gol do brasil e da seleção brasileira é eu não lembro quase nada quem que jogou eu curioso eu não lembro quem que era o goleiro eu acho que era o leão tá mas uma uma um jogador que me marcou na época que eu tenho certeza que jogou essa partida foi o flecha então flecha ele participou de diversos jogos da seleção eu tenho quase certeza que ele fez um dos gols ele fez nesse jogo aí então quem achar qualquer coisa sobre essa partida um recorte de jornal um artigo uma foto uma revista placar da época qualquer coisa e me enviar ele vai ganhar esse álbum aqui ó tá inclusive eu eu pago o frete então é isso aí pessoal é eu tô com tanto medo de de perder esse álbum aqui que ele tá tão bonito eu vou fazer essa promoção válida por uma semana apenas eu ok pessoal